A CIDADE NO BRASIL Exploração e escolha. Tudo com a ameaça constante do perigo. O mundo está repleto de aventuras e experiências que você descobre naturalmente ao passar de um momento para o outro. O Arthur pode realizar diversas atividades perversas com os membros da gangue. Algumas são grandes golpes. E outras são mais pessoais. Você pode roubar trens, pessoas ou carruagens, assaltar lojas, roubar casas ou fazer ajotagem. E também pode explorar o mundo por si mesmo, se tiver coragem. O interior, as cidades e a fronteira estão cheios de bandidos e gangues rivais. Todos diferentes, mas igualmente letais. Nesse mundo cada vez mais civilizado, as autoridades são astutas, seja rastreando bandidos conhecidos ou investigando cenas de crimes. Se houver um preço pela sua cabeça, caçadores de recompensa vão atrás de você. O Arthur deve estar sempre preparado para se defender dos desafios que podem surgir. Obrigado, senhor. Não falta o que fazer em Red Dead Redemption 2. Com inúmeros segredos por descobrir e pessoas a conhecer. Você pode se meter em discussões, ver espetáculos, perseguir procurados, duelar e muito mais. Seu comportamento tem consequências e as pessoas vão se lembrar de você e de suas ações. Você também pode jogar em primeira pessoa ou apreciar as vistas deslumbrantes do mundo com a câmera de cinema. O resultado é um mundo profundo, cheio de vida e muito ameaçador. Esse mundo tem a sua consolação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.